O Remicade é um medicamento usado para tratar os pacientes adultos e pediátricos com a doença de Crohn, com colite ou retocontilite ulcerativa, pacientes adultos com doença de Crohn, fisfutilizante, com artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite psoriásica e psoríase em placa. Nessa doença, o corpo produz uma quantidade maior de substância chamada de fator necrose tumoral, afta. E essa quantidade maior de substância faz com que o nosso sistema imunológico ataque o nosso tecido saudável, causando uma inflamação. E o bloqueador afta com o Remicade pode reduzir essa inflamação, mas pode também diminuir a capacidade do nosso sistema imunológico em combater essas infecções. O seu médico, se ele decide tratá-lo com o Remicade, porque a sua doença ainda está ativa, mesmo que você tenha tentado outros medicamentos. No caso da artrite reumatóide, que ela é uma doença inflamatória das articulações, então se você tem artrite reumatóide de moderada gravemente ativa, será tratado com o Remicade associado ao metrotexado, para poder reduzir os sinais e sintomas da sua doença, para prevenir as lesões nas articulações e melhorar a sua função física. No caso da espondilite anclosante, que é uma doença inflamatória da coluna, e caso você tenha espondilite e não responda ou tolere outros medicamentos, você receberá o Remicade para reduzir os sinais e sintomas da sua doença, incluindo a amplitude de movimento. Vai melhorar também a função física. No caso da artrite psoriásica, que é uma doença inflamatória das articulações, frequentemente acompanhada por psoríse, caso você tenha essa artrite psoriásica ativa, que não responde a outros medicamentos, você receberá o Remicade para reduzir aí os sinais e sintomas da sua artrite, incluindo a redução da dor e inchaço em torno das suas articulações. Vai melhorar a psoríse, vai melhorar a função física. No caso da psoríse em placa, que é uma doença inflamatória da pele, se você tiver psoríse em placa, de moderada grave, o tratamento sistêmico por fototerapia ou convencional tem sido inadequado ou inapropriado, você vai receber aí o Remicade para reduzir os sinais e sintomas da sua psoríse. Vai melhorar a sua qualidade de vida também. No caso da doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, se você é adulto e tem a doença de Crohn moderada ou grave, que está ativa e não responde a outros medicamentos, você vai receber o Remicade para reduzir os sinais e sintomas da sua doença, vai induzir e manter a remissão, que é o estágio sem sintomas de sua doença, vai induzir a cicatrização do tecido intestinal, vai melhorar a sua qualidade de vida, ajudando a se sentir melhor, vai reduzir o número de drenagem de fistula, que é aquela abertura normal através da pele, a partir do intestino. Se você for criança, se é criança com doença de Crohn, vai receber o Remicade para reduzir os sinais e sintomas da doença, para induzir e manter a remissão e melhorar a sua capacidade de vida, ajudando a se sentir melhor. No caso da colite, o retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória do intestino, caso você tenha de moderada grave, que está ativa e não responde a outros medicamentos, o Remicade, ele vai reduzir os sinais e sintomas da doença, vai induzir e manter a remissão da sua doença, induzir e manter a cicatrização da mucosa, vai ajudar a eliminar o uso de corticosteroide, melhorar a sua qualidade de vida, no caso dos adultos, ajudando a se sentir melhor, vai reduzir a necessidade de remover o intestino grosso. No caso de crianças ou adolescentes com colite ou retocolite ulcerativa, o Remicade, ele vai reduzir os sinais e sintomas da doença, vai manter a remissão, vai induzir a cicatrização da mucosa e eliminar o uso de corticosteroide. É importante lembrar que é sempre sobre o acompanhamento médico. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você faz uso do Remicade e se você está sentindo uma melhora aí. Gostou do conteúdo? Deixe o seu like, comente, se inscreva e compartilhe os vídeos aqui do Artrit. Olha, lembrando que é vídeo todos os dias aqui, então não se esquece de ativar o sininho. Eu sou a Renata e espero encontrá-los todos super bem, com a graça de Deus, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Lembrando que as redes sociais do Artrit está aqui embaixo, principalmente o grupo de apoio lá pelo WhatsApp, onde você pode participar. É só descer um pouquinho aqui embaixo que você encontra todas as nossas redes sociais. Todo final do vídeo eu leio e respondo os seus comentários, então vamos continuar comentando bastante, gente, porque eu leio todos, tá bom? Olha, no vídeo, Arava ou Lefronomida, um beijo para Cleusa Ramos, que ela falou, gente, eu estou sentindo todos os sintomas, parece que vou morrer. Menina, se o medicamento não está agindo legal em você, Cleusa, fala com o seu médico para você estar fazendo a substituição. É muito importante. Beijo para você, Cleusa. Eu tomo e, graças a Deus, estou super bem. No vídeo Leucócitos Valor Normal, que é a Glicalcados, Glicalcados e Acessórios, acho que é isso. Ela falou lá, boa tarde, o meu exame deu 16 mil de Leucócitos. Então, é o que eu sempre falo, vai de acordo com o seu histórico clínico, tá? De calçados. Depende muito do seu histórico clínico, tá? Só o seu médico vai dizer, se no seu caso ele está alto, ele está baixo, ele está bom, tá? Tá bom? Beijo para você, fica com Deus, tudo de bom para você, tá? Vamos ver aqui, mais um. No vídeo, dia a dia de uma pessoa com artrite hematóide, um grande abraço por Nilmar Martins, que falou, eu tenho artrite e não é fácil trabalhar com a doença. Eu imagino. Eu imagino, viu? Um beijo para você, que Deus te abençoe. A Francinete Souza também comentou, desejando boa noite, boa noite, Francinete, espero que você esteja bem, tá? Deus abençoe você. A Gisele Araújo falou, tem um artrite hematóide e é muito ruim ter essa doença. E muitas pessoas acham que as dores são frescuras, só quem tem sabe como dói. É verdade. Mania das pessoas dizerem, né? Que é frescura. Se a gente pudesse, que essas pessoas pudessem passar 24 horas, né? Com a dorzinha da gente, só para eles terem uma noção, eu queria ver se eles iam dizer que era frescura, né? É, no vídeo, Pilates, Nartrite, Amatoide, Amari, Marli, Ferraz, Vasconcelos, Serrilo, um beijo para você. Ela falou, olha, gostei muito do vídeo. Obrigada, Mari. É, um beijo para você, tá? Que Deus te abençoe muito. Vamos ver aqui, só mais um, tá, gente? No vídeo, os piores hábitos para as articulações. Um beijo para minha querida Andele Gomes, que ela falou, show, obrigada por nos ajudar. Minha amada, imagina, um beijo para você. Eu fico muito feliz de ajudar. A Eliana Silva falou, olá, tudo bem? Eu tenho artrite hematóide, esses últimos dias tenho sentido dores pelo meu corpo todo. A minha consulta com remato ainda está longe. Você conhece ou já fez quiropraxia? Sabe me dizer, se é recomendado para nós? Vou anotar a Eliana para fazer uma pesquisa em relação à quiropraxia aí para a artrite, tá? Vamos ver. Vou fazer uma pesquisa e prometo para você que eu vou fazer um vídeo bem bacana, tá, Eliana Silva? Um beijo para você. Fica com Deus. Gente, agradeço grandemente a cada um de vocês. Que Deus abençoe muito. E a gente se vê no próximo Artrite hematóide, Muita Lenda Juntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.